Fala galera da GameVício, fala galera do YouTube, tô aí pra trazer mais pra vocês aí mais um super lançamento aí É o jogo aí da Disney, é o Castle of Illusion, né? O Castle of Illusion estrelado aí por Mickey Jogo remasterizado aí pra HD, um jogo aí clássico Assim como saiu DuckTales aí, né? Saiu agora o Castle of Illusion, jogo aí estrelado pelo Mickey, jogo remasterizado aí Que já tá disponível aí pra compras e downloads aí na internet, beleza? Vamos aí pro gameplay aí O jogo, como mostrando no início, é desenvolvido pra jogar com controle, né? Melhor desempenho com controle, eles falam que melhor desempenho E conta a historinha aí do game, né? O Mickey com a Minnie e tal, blá 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 Vamos curtir a história aí, a Minnie é raptada, né? Após um piquenique aí E o jogo é bem infantil mesmo, bem... Tipo assim, na época eu joguei esse jogo, se não me engano, Mega Drive, se não me engano E me amarrava no jogo, que o jogo tem um grau de dificuldade em algumas partes bem difícil mesmo Então, é um jogo que acaba te viciando, né? Em alguns certos pontos aí te exige bastante aí de raciocínio pra estar podendo passar Um jogo épico, né? Um jogo de old school, quem curtir o jogo aí das antigas aí vai curtir o jogo remasterizado em HD E roda em Full HD, tá? O jogo tem anti-aliasing e post-process Que é o que deixa o jogo melhor aí Quanto ao jogo, o jogo é bem leve, bem tranquilo mesmo de rodar aí Até placas mais modestas aí vão estar rodando tranquilamente Questão de desempenho também O jogo é travado em 30 frames Por ser um port, né? Um jogo remasterizado E... O que que eu posso mais dizer pra vocês? É um jogo que não teve oportunidade de jogar aí anteriormente, né? Pode passar a jogar aí e curtir a história do game Que é bem legal Vou deixar passar essa parte aí pra gente poder acompanhar o game A história inicial do game A bruxa Mai capturou a Armini E o Mickey, e ela levou ela pra esse castelo Que é o castelo of Illusion A castelo of Illusion, o castelo da ilusão E levou ela Então, o Mickey vai aí tentar trazer ela de volta Vamos ver as configurações gráficas do game Como de praxe, né? Os vídeos Anti-aliasing marcado, full screen Posse Pros, que é um dos que eu falei pra vocês Illusionações 2080, full HD Só tem isso Vamos aí pro gameplay, pessoal Aí... Vamos aí no new game aqui Vou cortar essa cena aí Que é o Mickey chegando aí no castelo E vamos aí pra um gameplay bem rápido aí Bem tranquilinho O jogo é bem desenhado mesmo Um jogo 2D Bem simples mesmo É só jogar pra essa primeira fase uma parte tutorial Então o jogo em certas partes aí Necessita aí de Um pouco mais de atenção e tal Que o jogo acaba se tornando bem difícil Vamos aí dar entrada no castelo aí Deixa eu ver se eu acho algum botão que ele corre aqui Nada Como vocês podem ver aqui em cima Aqui tá falando que tem que ter 15 esmeraldas aí pra poder tá entrando Algumas portas vão estar fechadas E vão estar sendo liberadas a partir dos estágios que foram sendo concluídos Questões dessas esmeraldas é bom pegar o máximo possível Porque é só liberar algumas fases com elas O jogo bem gostoso de jogar O áudio do jogo lembra a infância né É um jogo muito Ai segura Jogando controle de Xbox sem fio Então Água bem feitinha Bem bacaninha assim Quem viu esse jogo aqui no Master System Mega Drive aí Tá achando o jogo lindo né Quem não viu Quem não viu aí vai tá achando que o jogo achar que o jogo é feio Por cima Ai Ai Ah De novo Acho que agora eu consigo pegar essas moedas daqui de cima Os esmeraldas daqui de cima Ai Ai caramba Nem vi as plantas ele jogando Veneno Tá bom galera Um gameplay rápido aí pra vocês Sempre que eu deixo o site aí ó O canal aí atualizado Espero que vocês tenham gostado aí Curtam aí o canal E sempre dê suas sugestões aí de Vídeos De gameplay Que vocês queiram ver Que a gente vai tá fazendo aí pra vocês aí Hoje aí vou tá lançando Vou tá disponibilizando aí pra vocês Outlast Novo jogo aí de Estilo Amnésia Um jogo de survival né Um jogo de Que dá medo Jogar Jogo ótimo pra jogar a noite E Vou tá disponibilizando pra vocês aí O gameplay dele também Beleza Então galera Acompanha o canal aí sempre Beleza E Até mais Abração Fui